Boa tarde, meus amores! Vamos ali com nós, pegar uns ossinhos para nós fazer o pó de osso. Fique ligadinho, viu? Nós vamos lá, me acompanhe. Vamos lá. Fique aqui pertinho. Aqui é cheio de serra, gente. O que acontece? Acontece que o gado, ele cai no buraco, né? E esse buraco, vai depender se ele for muito fundo, acaba que o gado morre, né? É triste, eu fico triste. Alguns vídeos meus parecem que estão saindo baixo. Eu vou tentar melhorar, gente, cada dia mais. Toda vez que eu gravar, eu vou ver com vocês o que eu posso estar melhorando, né? 100%. Vamos ver aqui para que lado que é. Estou aqui com meus filhos, me acompanhando. Vamos lá. Vamos ver se é por aqui assim. Ó, desliguei. É cheio de serra, gente. Vai, Dodô? Vai, Dodô? Balançou aí, né? Eu estou ruim ainda para gravar, vocês já me desculpando. Não sei se foi por aqui. Vamos ver com vocês. Vamos caçar com vocês. Vamos ver. Vamos ver se foi por aqui assim. Dá uma olhada aí. Não sei se ele jogou. Foi aqui os restos dos ossos. Olha, gente, cheio de montanhas. Eu vou pausar aqui e vou ver o lugar certo. Você achou? Trouxe essa colinha para não botar a mão, né? Por mais que esteja seca, é bom evitar. Você achou? Eu vou pausar aqui para me ver o lugarzinho certinho. Pessoal, achamos essa cabeça e a gente vai levar ela mesmo, né?